Olá, estudante! Sou professora de prática de ensino de biologia. Meu nome é Sônia Rodrigues. Sou formada em ciências biológicas nas modalidades licenciatura e bacharelado. Cursei e mestrado em biologia animal e doutorado em educação. Sou servidora do quadro efetivo de professores do Instituto Federal do Espírito Santo já faz 10 anos. Minhas áreas de interesse para pesquisa e orientação de trabalhos acadêmicos são bem-estar animal, bioética, biologia da conservação, direito dos animais, educação inclusiva, educação sanitária e ambiental, ecologia, ensino de biologia, gestão pública e sustentabilidade. Ao longo dessa disciplina, pretendo discutir assuntos relevantes e emergentes no ensino da biologia, como a situação do trabalho docente, documentos oficiais norteadores do ensino de biologia, o papel do livro didático, a contextualização através de publicações e filmes, a educação complexa a partir da perspectiva de Edgar Morin e atividades práticas para o ensino de biologia. Ao longo da disciplina, pretendo contribuir na ampliação dos horizontes de conhecimento, sugerindo a leitura de artigos científicos, livros e documentos oficiais. Vou valorizar a troca de conhecimentos entre os cursistas, que vão utilizar os fóruns para o intercâmbio de materiais úteis para o ensino de biologia. Eu peço especial atenção com os planos de aula solicitados em tarefa. O domínio na elaboração desse tipo de material é fundamental no exercício da docência. A vastidão do conhecimento em biologia não permite que possamos contemplá-la em sua íntegra ao longo da disciplina. Assim, procurei contextualizar as discussões em educação e ensino com temas importantes da biologia. Um exemplo é a análise dos livros didáticos de biologia, no qual apresento artigos científicos que avaliam conteúdos nas áreas de nutrição e vacinas. Outro exemplo são as aulas práticas no ensino de biologia, no qual eu apresento a leitura de um artigo que sugere uma prática de biologia vegetal que pode ser aplicada em turmas inclusivas com estudantes portadores de deficiência visual. Espero que você, ao longo das próximas semanas, incorpore a perspectiva da complexidade no ensino de biologia. Extrapolando o simples repasse de conhecimentos, apropriando-se das ferramentas teóricas para a discussão de temas contemporâneos, contribuindo na formação de um indivíduo capaz de interagir de forma positiva e transformadora diante de si mesmo e do mundo no qual está inserido. Desejo a você uma boa caminhada.